Unidade Móvel Menina FM E no ranking Smart Cities coloca Balneário Camboriú como cidade líder em governança administrativa. O rebolter Gerson Felipe volta com as informações. É verdade, Morgana Fernandes, esse ranking Smart Cities, ele avalia as 100 cidades mais inteligentes do Brasil. No ranking geral, Balneário Camboriú ficou na 16ª colocação. Em Santa Catarina ficou atrás apenas de Florianópolis, que foi a segunda colocada no ranking geral. Mas nós tivemos também rankings separados. E no ranking governança, Balneário Camboriú obteve destaque e ficou na primeira colocação. Vale destacar que esse eixo leva em conta indicadores como transparência do município, participação social, nível de desenvolvimento municipal e nível de formação do gestor da cidade. Complementam também este recorte indicadores de outros eixos relativos à gestão municipal, como por exemplo, os investimentos per capita, que são as despesas pagas em educação, saúde, urbanismo e segurança. A nota máxima neste eixo é 11,5, sendo que Balneário Camboriú obteve 7,76, a maior nota entre as cidades brasileiras. E nós vamos ouvir agora Victor Hugo Domingues, ele que é secretário de Controle Governamental e Transparência. Transparência essa que é um dos eixos avaliados para colocar a governança de Balneário Camboriú em primeiro lugar entre as cidades do Brasil. Primeiramente gostaria de agradecer o contato e dar uma saudação a todos os ouvintes. Bom, Balneário Camboriú alcança esse primeiro lugar de forma até bastante comemorada por todos os gestores, mas o mais importante é ver o quadro dos últimos quatro anos de preparação para que esse resultado fosse alcançado. Ano passado ficamos em segundo lugar e nos outros anos nós temos crescido nesse ranking, não só nesse ranking como do ranking da Controladoria Geral da União, de forma que tudo que foi feito durante esses quatro anos, hoje é coroado com esse primeiro lugar no ranking, especialmente no eixo da governança, que conta com uma análise de outros setores, outros pilares, que é a transparência do município, a participação social, o nível de desenvolvimento municipal e principalmente o nível de formação dos gestores da cidade. Leva em consideração também algumas questões como despesas pagas, investimentos em segurança, saúde, urbanismo e educação. Então, Balneário Camboriú chega depois desses quatro anos, fazendo uma fotografia evolutiva do processo, como primeiro lugar, ultrapassando cidades como Brasília, Curitiba, Florianópolis, que também tem uma boa nota em questão de governança. Então, hoje somos referência para o Brasil todo, especialmente aqui na região da Anfri, nós também somos o primeiro lugar, o Balneário Camboriú é o primeiro lugar no ranking da Controladoria Geral da União, e acaba por encerrar um ciclo de preparação para alcançar esse resultado. E quais foram, você falou, desses quatro anos de trabalho para alçar Balneário Camboriú até o topo desse ranking, e o que você pode destacar que foi feito, que contribuiu efetivamente para que Balneário Camboriú alcançasse esses resultados positivos? Eu até, nós nos preparávamos durante o ano de 2019 para participar do ranking Brasil Transparente, que é o ranking da Controladoria Geral da União, e em virtude do coronavírus, esse ranking foi, essa análise para o ano de 2020 foi suspensa. Mas nós já havíamos nos preparado, nos preparado para todos os quesitos lá do ranking da Controladoria Geral da União, e foi uma grata surpresa saber que o Smart Cities não tinha suspendido o seu ranqueamento da cidade, e nós já tínhamos praticamente todo o rol de questões prontas para ser avaliado, como, por exemplo, a participação do Observatório Social como um parceiro importante dentro do município, a instituição de um comitê de compliance, boas práticas administrativas e antissuborno, que hoje é uma comissão muito atuante dentro da Prefeitura, com canais próprios de denúncia e também de averiguação, e além de outras questões como a transparência ativa, a informatização de todos os processos internos e externos da Prefeitura, com acompanhamento real-time do cidadão que fez a demanda, um canal ativo de transparência de informação, de solicitação, que a gente chama de Sistema de Informação Cidadão, então são coisas que hoje colocam a Balneário Camboriú num lugar de evidência no que trata a transparência e a governança municipal. Esse, então, Victor Hugo Domingues, secretário de Controle Governamental e Transparência do município de Balneário Camboriú, e além do primeiro lugar no eixo governança, nós temos também Balneário Camboriú como destaque em segurança, porque a cidade ficou na quarta colocação geral no quesito segurança no país, atrás aí de Ipujuca, em Pernambuco, São Miguel dos Campos, em Alagoas, e Mariana, em Minas Gerais. E é a primeira colocada no eixo segurança entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, Balneário Camboriú aí, ocupando as primeiras colocações desse ranking desenvolvido pela empresa Urban System, é o ranking Smart Cities 2020, as 100 cidades mais inteligentes do Brasil, e Balneário Camboriú é destaque. Com as informações da Unidade Móvel, falou o repórter Gerson Felipe, para a Rádio Menina, a mais gostosa de ouvir.